Rick Rastro e Patrick DJ Ela faz a jogadinha pra postar no Tik Tok Em cima do carro de som automotivo da deboche Balança devagar o pote Balança devagar o pote Balança devagar o pote Balança devagar o pote Em cima do carro de som automotivo da deboche Balança devagar o pote Rick Rastro e Patrick DJ Ela faz a jogadinha pra postar no Tik Tok Em cima do carro de som automotivo da deboche Balança devagar o pote Balança devagar o pote Balança devagar o pote Balança devagar o pote Em cima do carro de som automotivo da deboche Balança devagar o pote Balança devagar o pote